Olá a todos, eu sou Renata Levy das Páginas Dona Fada. O nosso tutorial de hoje mostrará como nós poderemos fazer este vestido. É um vestido com ombros amarrados, não tem zíper ou botões, uma saia dupla no godê e é uma costura relativamente simples, não tem grandes complicações. O molde será fornecido gratuitamente nos tamanhos de 2 a 6 anos e poderá ser encontrado na descrição do vídeo. Aqui abaixo do vídeo há uma descrição. Nessa descrição vocês poderão encontrar tanto o link para o molde gratuito, quanto os links para as demais páginas Dona Fada. Não se esqueçam de ler todo o arquivo antes de imprimir o molde e de cortar o tecido. Vamos ao trabalho então. E nós começamos como sempre cortando as peças que nós vamos usar. Nós vamos usar uma pala para as costas que vai ser cortada na dobra do tecido e nós vamos cortar junto o forro e o tecido. A gente alfineta um ao outro com a dobra alinhada, coloca o molde, risca e corta. A mesma coisa nós vamos fazer com a parte da frente. Ela vai ser cortada também na dobra do tecido, também junto o tecido principal e forro. Vamos cortar o tecido de ligação entre os dois babados. As medidas estarão no molde. Se você quiser fazer esse vestido com os babados franzidos, o tecido de ligação continua sendo o mesmo e do mesmo tamanho, tá bem? O que muda é o babado. Nós vamos fazer este com o babado godê. Nós já temos um vídeo aqui no canal explicando como é que se corta o godê, inclusive em uma saia que também tem dois babados. Eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês, porque como já tem um vídeo, qualquer dúvida vocês verifiquem no vídeo da saia godê dois babados. Mas eu vou mostrar rapidamente uma maneira simples de vocês fazerem as marcações para o corte do godê. Eu tenho aqui um pedaço de tecido que eu vou dobrar em quatro, dessa maneira que vocês estão vendo. Dobro uma vez e dobro mais uma vez. Desta forma eu estou aqui com quatro camadas de tecido. Agora nós vamos achar o raio, que também já consta do molde, para fazer primeiramente a cintura. Para facilitar a marcação, o que eu faço? Eu pego uma caneta, vou usar caneta normal, porque a minha caneta de tecido está falhando, tá bom? Mas vocês usem, por favor, caneta de tecido. Vamos pegar um fio, um barbante, um fio grosso, qualquer coisa, dar um nó na caneta, ou prender com um pedaço de fita adesiva. Com ele preso, nós vamos marcar no fio o raio que nós vamos usar. Então eu marco aqui o raio que está anotado no meu molde, marco no fio o raio da cintura. Aqui na esquina, onde nós temos as duas dobras do tecido, é que nós vamos cortar a cintura. Este babado não vai ter costura em lado nenhum. Se vocês forem fazer babados maiores, vai necessitar costura. Mas o importante é que vocês tenham sempre quatro camadas de tecido para fazer o godê total. Eu vou pegar, segurar no barbante, na marca que eu fiz, colocar aqui na ponta do tecido, esticar até que a caneta chegue do outro lado. E venho riscando com o fio esticado. Já marquei dessa maneira a cintura do meu babado. Agora eu vou marcar o comprimento. Eu já cortei o tecido no comprimento que eu preciso. Então eu marco, eu seguro a linha na marca da cintura e vou marcando o comprimento. E agora é só recortar e eu já terei o meu primeiro babado. Vou fazer a mesma coisa marcando o comprimento do segundo babado. De forma que nós teremos, então, os dois babados do vestido. Cortados os dois babados, vocês vão verificar que eles vão estar com o tamanho aproximado do tecido de ligação. O babado de baixo e o babado de cima. O babado de baixo é um pouco maior do que o de cima, porque o de cima vai cobrir este babado. Então ele vai ficar para dentro do babado de cima. Vamos começar a costura, então, fazendo a barra dos dois babados. E aqui nós podemos usar aquele sistema da cianinha, que eu gosto muito. Ou podemos colocar também viés, uma rendinha fina, uma coisa dessas assim. Eu vou colocar as cianinhas. O sistema vocês já conhecem e quem não viu ainda encontrará no próprio molde um passo a passo em fotografias de como fazer. Feitas as barras nos nossos dois babados, fiz ambas com cianinha. Vocês vão verificar, então, que um babado é maior do que o outro. Nós vamos começar, então, a prender esse babado, ambos os babados, no tecido de ligação. O tecido de ligação nós cortamos no tamanho indicado, costuramos e rebatemos essa costura. E vamos agora, então, com o tecido do lado direito, nós vamos pegar o que nós definimos que seja as costas. Ela não tem costura, então, eu defini como costas o local onde tem a emenda da cianinha. Lado direito do tecido de ligação, lado direito do nosso babado. Nós vamos alfinetar ao redor de todo o tecido de ligação. Então, nós alfinetamos ao redor da parte de baixo do tecido de ligação. Lado direito do babado, lado direito do tecido de ligação. Vamos costurar. Uma vez costurado, faz de conta que nós já costuramos, tá bom? Uma vez costurado, nós vamos pegar o outro babado, que é o babado mais curto. Definimos a parte das costas da mesma maneira, o lado da emenda da cianinha. Lado direito do nosso babado já colocado, lado direito do tecido de ligação, lado direito do babado de cima. Nós vamos alfinetar e costurar ele agora na parte de cima do nosso tecido de ligação. Costuramos o babado de baixo, fizemos um zigue-zague, viramos a costura para dentro e rebatemos. Costuramos o babado de cima e já passamos um fio para franzir. Não precisa passar dois, nós temos aqui 20 centímetros apenas a mais do que a extensão que nós teremos na cintura. Então, o franzido que vai ser necessário vai ser pouco, pode passar um fio só. Com a sainha já pronta, então, nós reservamos e vamos começar a pala. Para fazer a pala, nós vamos pegar o forro, lado direito do forro, lado direito do tecido principal. Nós vamos alinhar um sobre o outro perfeitamente, alfinetar e depois, com muito cuidado, costurar cava, as alças, decote, alça e cava. Vocês façam essa costura com atenção para manter sempre a mesma distância da margem, que é para que fique um acabamento depois bem feito, os dois fiquem do mesmo tamanho, da mesma largura. A maneira mais simples de fazer isso é você usar como parâmetro o próprio pezinho da máquina. Você alinha a lateral da costura com o pezinho e vem costurando, mantendo sempre o mesmo alinhamento. Desta forma, a gente consegue uma costura toda por igual. Costurado, nós vamos fazer os piques que são necessários em todas as costuras cor. Então, nós vamos fazer pique no decote e nas duas laterais, que são as cavas. Na parte côncava da costura, que é o lado de cima da alça, nós vamos dobrar e cortar em V, para tirar o excesso de tecido. Assim, na hora que a gente vira, tem menos tecido aqui e vai ficar um acabamento mais perfeito. Para virar, nós vamos virar, começando pela ponta das alças. Dobramos um pouco para dentro, pegamos uma agulha de tricô, de crochê, um lápis, qualquer coisa, viramos. Com a ponta da agulha, a gente cuidadosamente vai ajeitando as costuras. A gente insere a agulha na alça e vai passando nas costuras. Agora, nós podemos passar a fé com todas as costuras alinhadas e vamos unir as palas. Com as duas partes da pala já costuradas, viradas e passadas, nós estamos, então, com as costas e a frente. E agora, nós vamos unir as duas. Para isso, lado direito das costas, lado direito da frente. Nós alinhamos as laterais e vamos, agora, costurar tecido principal no tecido principal e o forro no forro. Faremos isso dos dois lados e a pala estará pronta para receber a saia. Antes que eu me esqueça, antes de nós fecharmos as duas palas pelas laterais, nós vamos marcar aonde seria o ombro se o vestido não fosse de amarrar. Nós precisamos fazer isso, que é para saber depois aonde amarrar as duas faixas, tá bem? Então, nós temos aqui a parte das costas. No molde está anotado aonde é o ombro. Nós vamos pegar o molde, vamos alinhar, lembrando sempre que nós já costuramos. Então, um centímetro de costura aqui já saiu. Nós alinhamos ali pela parte de baixo. Vamos virar até chegar na marcação do ombro, que é aqui. E faremos a marcação. Faremos a mesma coisa do outro lado. Então, fizemos a marcação na parte das costas e fizemos a marcação na parte da frente. Agora, nós vamos fechar as laterais. Com a nossa pala fechada, nós unimos as laterais e marcamos tanto o centro da frente quanto o centro das costas. Agora, nós vamos pegar a pala e separar o tecido principal do forro. Está aqui. Nós estamos só com o tecido principal. A nossa saia já está pronta e já passamos o fio do franzido. Nós vamos virar essa saia para o lado avesso. Com ela do lado avesso e também marcado o centro da frente e o centro das costas, nós vamos agora inserir a pala dentro da saia. Este é o lado das costas da pala e este é o lado das costas da saia. Nós colocamos a pala dentro de forma que o direito da pala está virado para o direito da saia. Vamos alfinetar as duas marcações que nós fizemos, como sendo o centro da pala e o centro da saia. E agora, nós podemos franzir esse pequeno trecho de ambos os lados para que se adapte a pala. Franzido, nós alfinetaremos e costuraremos. Nós franzimos e costuramos a saia à pala. Observem que o franzido é bem pouquinho. Para passar o fio do franzido, vocês procurem passar o máximo possível perto da borda, porque como por dentro é godê, o godê abre. Então, quanto mais próximo da borda a gente conseguir costurar, melhor. Menos possibilidade de dar preguinha depois. Franzido, costurado e passado o overlock, nós vamos agora pegar a pala que está para dentro e fazer o acabamento pelo lado avesso. Para isso, nós vamos pegar o forro, fazer uma pequena dobra e ir alinhavando ou alfinetando ao redor de toda a cintura. E depois, passaremos então a costura para prender pelo lado direito. Alfinetamos e vamos agora ou costurar a mão ou passar um alinhavo e costurar a máquina pelo lado direito. Se você tiver com a criança em casa, você vai pôr o vestido e amarrar no local que você achar que é o mais adequado. Se você vai dar de presente ou vai vender o vestido, então você vai pegar a marca onde foi feito nos dois lados, a marca do ombro, nós vamos unir essas duas marcas, colocar um alfinete um pouco abaixo delas e agora então nós podemos dar o nó. A marca serve para isso, para que a gente saiba o lugar de dar o nó no vestido. E pronto. Faremos isso dos dois lados, vamos passar o nosso vestido e vamos ver como é que ele ficou depois de pronto. Muito obrigada a todos por assistirem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.